Salve galera, Leandro na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Então família, no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma moto nova pra vocês conhecerem Que é a GS500 da Suzuki E pra você que estiver interessado em comprar essa moto É só você entrar em contato com o número que tá aí na descrição Falar com o Irã, lá da Sofia Motocar O cara representou dessa vez aí, emprestou a moto aqui pra gente gravar esse super vídeo E eu vou tá falando um pouco sobre essa moto É a minha primeira vez, minha primeira experiência né, com uma 500 Então vou tá falando um pouco sobre ela, eu queria pegar uma pista mais longe Só que hoje tá muito movimentado aqui, eu vou dar uma passada ali no condomínio E vamos ver aqui como a moto é né, ela reage Mano, é uma moto muito bruta, você tocou mesmo a mão, ela responde É de imediato É uma moto mesmo top Já andei um pouco nela aqui sem tá gravando né, pra pegar um pouco o toque da moto Porque é diferente a pilotagem É... Como eu posso dizer pra vocês De fazer curvas bem mais leve, essa aqui é um pouco mais pesado pra fazer curva Mas é uma moto muito potente mesmo pra quem tem interesse de pegar né, uma 500 igual a essa aqui Acredito que não vá se arrepender É uma moto mesmo top Ela tem um torque bem forte mesmo Se eu não tô enganado ela é dois cilindros eu acho Vou dar uma parada aqui, pra mim tá falando com vocês a respeito da moto É... Meu amigo né, o Irã Dono da loja lá da Sofia Sofia... Sofia Motocar Ele tá vendendo essa moto Se você tiver interesse né, em comprá-la É só você entrar no número dele que tá aí na descrição do vídeo A moto tá 00 mesmo É... Ele mandou já dar um grau geral na moto A parte de motor, carenagem A moto tá mesmo impecável É só pegar e andar Eu acredito que essa moto aqui ela no top speed ela pode chegar até os 180 Que eu tava vendo os vídeos dela Por ela ser uma moto de dois cilindros Mas ela tem uma resposta muito grande mesmo Em questão de toque assim De sentar a mão e ela tem uma reação muito rápida mesmo de velocidade Se você tiver interesse né, em adquirir essa moto Só procurar ele lá que ele vai fazer um preço legal pra você É só você falar que veio através de mim Aqui do nosso canal Que vai fazer um preço super da hora aí pra você Mano, e o ronco dela é top Ela tá com o escape esportivo aqui da G-Scape Vou dar uma puxada aqui pra ver Aqui é foda que tem muita pedra Ó, é rápido Sentou a mão Ela dá 100 já de segunda É uma moto muito bruta mesmo Eita Tem que ter cuidado né Que não é minha ainda Então todo cuidado é pouco Deixa eu ver quem tá me ligando aqui Espera aí galera Já já eu volto Então galera Essa aqui é a GS500 da Suzuki Eu acredito que essa moto aqui ela é 2008 2009 Que foi os últimos anos de lançamento dela Porém pelo ano dessa moto aqui Ela tá muito conservada assim A parte estética O motor Eu tava reparando agora há pouco O cara tá impecável mesmo essa moto E a minha primeira experiência né De uma moto de 500 cilindradas Quero agradecer primeiramente Nosso vídeo aí tá sendo patrocinado pela Sofia Motocar É... O dono lá O Irã Cara super gente fina mesmo É... A moto aí pra gente tá gravando o vídeo E se você tiver interesse de comprar essa moto Outra moto Carro Casa Tudo ele tem lá pra vender pra você Financiar Ele vende Troca Aluga Tudo ele faz É só você entrar em contato com ele Eu vou tá saindo aqui Pra mostrar um pouco da moto pra vocês Deixa eu descer aqui Mano É uma moto muito bruta mesmo Vocês poderem ver A pintura dela tá impecável A moto mesmo tá... Tá ótima Se você quiser comprar ela Primeiro fazer o mexinho dele né Ele merece lá por ter... Apostado no nosso serviço aí Do nosso canal E tá patrocinando aí a gente com a moto aí Pra gente tá fazendo esse super vídeo aí pra você Essa aqui é uma GS500 da Suzuki É uma moto muito boa mesmo Ela é dois cilindros Tem um ronco muito foda mesmo Pra dois cilindros Tá com um escapezão aí já da G-Scape Se você comprar a moto Já vai com escapezão em carbono aí Top mesmo de linha Cara a moto mesmo tá... Tá show Só tá precisando do dono levar ela A moto tá perfeita mesmo É uma moto aí que... Ela tem um toque muito forte mesmo Se você não... Não tiver... Acostumado Você pode cair É um tanque muito grande aí Que você pode tá abastecendo com... Até 20 litros parece Ele aguenta até 20 litros esse tanque É uma moto top mesmo Motor ó... Motor tá top mesmo Bem impecável Ele mandou dar mais um trato no motor aí Tá perfeito mesmo a moto Se você quiser comprar né É só entrar em contato com o número que tá aí embaixo aí Sofia Motocar Falar com o Irã lá O irmão dele Vai tá uns dois números aí na descrição do vídeo É... Quem é da região aqui Santana, Macapá Os outros municípios aqui do meu estado Do Amapá Quiser comprar a moto aí ó A moto tá à venda Tem uma loja lá de Carros, motos e casas Financia Tudo ele faz lá Só entrar em contato com ele aí Que você pode acertar De comprar a moto A moto tá foda mesmo Tá ótima essa moto E bora dar uma andada agora aqui nela Pra gente pegar um pouco do toque dela aqui Eu não posso demorar muito E bora lá Ó o ronco dela É uma moto foda mesmo Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando E bora A pegada dela é bastante esportiva mesmo galera É... A parte da... A perna fica bem inclinada né Uma moto 500 Ela te dá uma... Como eu posso dizer Uma dirigibilidade Eu acho que é essa a palavra É de bastante conforto Uma moto Que eu... Assim Minha impressão aqui é Que ela tá bastante confortável Pra mim pelo menos Ela é bastante confortável Ó o toque dela ó De segunda Terceira É muito bruta a moto A moto tá... Tá foda Se você quiser comprar essa moto aí É só entrar em contato com ele O Irã Dona da loja lá Sofia Motocar Quem é da região aqui Da minha cidade Conhece o cara Já tá aí no mercado Já faz muito tempo aí Ramos de motos Carro Casa Financia Ele troca É só entrar em contato aí com ele Você vai tá sendo Bem atendido aí por ele Um cara muito Gente fina mesmo E ele apostou aí no nosso canal Né? E emprestou a moto aí Pra gente tá fazendo esse super vídeo A nossa primeira Experiência com uma CB Não Não é CB Que merda Com a GS500 da Suzuki Tô muito feliz Vindo de estar andando nessa moto O toquezão dela é bruto Chama atenção a moto Pra quem quiser conhecer um pouco da moto aí Só pesquisar mais a parte técnica dela Oita acaba Pesquisar um pouco da parte técnica dela aí na Na internet Eu acredito que essa moto aqui Ela é 2008 2009 Mas galera Pelo ano dela Ela tá uma moto perfeita mesmo É só Só pegar e andar A moto não tem Nenhuma avaria de nada A moto tá ótima É Se não tivesse Eu falaria Eu não ia tá dando a minha cara tapa Aqui pra vocês Olha aqui Eu fico surpreendido Às vezes com a minha moto Fala Não me diga Mas essa aqui Me surpreendeu aí A primeira vez Assim que eu Dei o primeiro toque Na moto mesmo De segunda A moto já puxa Em 100 É bruta demais Vou acelerar aqui pra vocês É muito vento papai Eita caminhão De lado aqui É bruta Ó Caralho Vou tentar voltar Porque aqui é o melhor lugar Pra gente correr um pouco Mas é isso galera Essa aqui é a GS500 A primeira experiência Com uma 500 Galera Eu gostei Particularmente Assim É uma moto muito boa Ela tem uma Uma força Bastante bruta mesmo Pra uma 500 Né Dois cilindros O ronco dela É excepcional mesmo É Tacou a mão mesmo Ela já dá uma resposta grande Pra quem viu Com motos assim Esportivas Né Ele tem lá Moto 600 Moto 500 Epa Olha a besteira Ele tem diversas motos lá Galera Então Se você quiser comprar Entre em contato com ele Aí O link Tá na descrição Do whatsapp dele Os dois números Que ele trabalha Tá aí na descrição Do vídeo Falar com o Irã O irmão dele É Os dois lá Tomam conta da loja Ele não tem Também só moto Galera Ele tem Carros Também Caso você É Tem interesse Né Tem também Carta de financiamento Você escolhe Lá ele é um cara Lá que ele tá Aberto a negócio É só você entrar Em contato com ele E fechar essa parceria Aí também Junto com a gente Eu quero agradecer ele Né De ter fechado essa parceria Aí com a gente E eu quero que você Represente também Lá por nós Lá galera Entre em contato com ele Caso você tenha interesse De comprar uma moto Um carro Uma casa Seja o que for O cara tá aberto A negociações Eu acho que é isso Não dá pra esticar muito Não dá pra ir Muito longe com a moto Porque Eu quero pegar Eu tenho mais um veículo Lá que eu vou tá gravando Próximo vídeo Você já vai tá vendo Aí o outro veículo Que eu vou tá gravando É um veículo Muito foda mesmo Eu tô nervoso De querer andar nele É um triciclo E cara O bicho é bruto também Eu vou pegar lá Pra vocês Estarem vendo agora Mas é isso aí galera Essa aqui é a GS500 Da Suzuki A moto mais bruta Que eu já andei Até agora galera A moto ela é Foda mesmo É O que eu queria falar Também pra vocês Eu tava pesquisando Ela é uma moto Muito A questão econômica A questão de peças A durabilidade de peças Dela é muito boa Boa mesmo É Manutenção dela É boa Troca de óleo Parece que eu não tô enganado Ela leva Dois litros e meio Você não vai ter um gasto Tão grande Como a moto dessa aqui galera É O que vale É a adrenalina Dela E é isso Essa aqui É a GS500 E pra você que é novo No canal Tá chegando agora Já se inscreve Deixa aquele like Que é muito importante Aí pra nossos vídeos Terem um alcance Ainda maior A gente já chegou A meta aí De 550 inscritos E Deus quiser A gente vai tá Batendo essa meta De mil inscritos Daqui a um Dois meses Se Deus quiser Mas é isso aí Família Vou deixando esse vídeo Por aqui Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação Pra você não perder Nenhum vídeo E também me segue Na minha rede social Que eu mais utilizo Que é Leandro.silva YT Que é meu Instagram Beleza Valeu Falou Fui Tchau